Galera, olha só isso Olha isso galera Aqui tá na TV né, eu tô gravando deitado Olha só galera, eu tô gravando E tá na TV também Olha que estranho, olha isso galera Nossa, tá filmando ao mesmo tempo Nossa, tá esquisito esse treco Então galera, esse foi Olha, eu lá atrás Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se sim, deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos Tchau